Tá enfermando ali, mano. Mas ele enferma, pô. Gata do zoninho. Aí, rapaz. Pensa numa máquina. É, ela tá enfermando. Ele enferma com o boné, velho. O boné tá lá. Já tá lá. É, bacana. Pra mostrar o boné. O cara tem dinheiro. Aí tem... E é dólar, hein, Maicon? Não é real, não, hein? Tirei a perninha, joguei fora, rapaz. Tem mole, hein? Chocos! Ah, quebrou essa miséria. É, mas dá pra enxergar, ó. Dá. Parou? Parou, não. Tá de bole, ó. Não, não. Rapaz, o cara quer cantar ali também, ó. Ó! Ó! É rápido pra caralho, mano. Tomou fama de ruim, pô? Fama de ruim? Tomou. Ah, tá bom. Vamos ver se ele vai ficar mais rápido um dia, né? Vamos ver. Ixi! Rapaz, olha lá o homem, o cara do boné. O cara do boné. O cara da mão dele, cadê? Filma com a mãozinha dentro ali, ó. Gostou de mim, né? Não, não. 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 Tá atrevido, né, rapaz? Eu vou trocar o nome desse passarinho. Dois nomes? É, eu vou trocar o nome dele. Tá bonito.